Eu não consigo explicar, nem demonstrar tanto, porque é uma euforia, você tem que ter noção, eu estou aqui desde cedo, espetacular, tomei um café com a Ana Maria, sensacional café, espetacular, é uma emoção que eu não consigo explicar, nem demonstrar tanto, porque é uma euforia, você tem que ter noção, eu estou aqui desde cedo, daqui a pouco eu estou saindo, porque tem treino, tem que começar a se apresentar, porque temos um trabalho, somos profissionais, e logo logo estou voltando para o CT para treinar, e vamos para cima do Cuiabá. Você já conseguiu entender na sua cabeça que o gol do título, o gol mais importante foi feito por você? Não, não caiu a minha ficha, acho que não vai cair bastante tempo, vai demorar a cair essa ficha, porque do 2018 lá no Brasileirão, que eu fiz o gol do título, também não caiu, vou cair quase faz pouco tempo agora, foi, imagina o Libertadores, porque são dois campeonatos importantes, não é o Brasileirão, é o Libertadores, são títulos, e fazer dois gols do título em três anos, rapaz, é muito, muito, muita emoção. A gente estava falando um pouquinho sobre o gol, e também no Sport TV eles estavam comentando sobre a questão do Andréas, que cometeu aquela falha ali, você conseguiu roubar a bola, foi oportunista, você consegue se colocar no lugar dele também como atleta, você estava falando um pouquinho sobre isso? É, eu já passei muitos, muitas críticas, muitas ameaças, muitas palavras que doem, que machucam, porque eu já falei em minha entrevista que as palavras machucam mais do que um tapa na cara, as pessoas pegam muito pesado com as críticas, ameaças, falando das filhas, pai, mãe, esposa, que a tua esposa vai dar sei lá o que, bababá, que tem gente se vendo ao vivo, eu não vou falar essas coisas, mas eles falam, eles pegam pesado, eles não querem saber o que você vai sentir, só que a mim não me atinge, atinge minha mãe, atinge minhas filhas, atinge minha esposa, as pessoas que vivem através de mim, porque me conhecem, sabem que eu não sou assim, sabem que eu não sou essas coisas, entendeu? Mas eu sinto por ele, claro que eu sinto, porque eu passei por isso, eu vivi isso, eu presenciei essas críticas, né? Ainda mais no momento de Libertadores, né? Um título, pô, universal, mundial, entendeu? Onde todo mundo está vendo, onde o mundo parou para ver esse jogo, né? É uma falha dele, né? O que ele está passando, né? Agora as críticas, as pessoas, né? Talvez possam estar ameaçando, eu não sei, mas, né? Aquele calor ali, as pessoas acabaram de estar pulando, né? De alguma maneira ou de outra, eu mando mensagem para ele, é que ele possa ser forte, ser reggae aí, continuar trabalhando, tá bom? É um grande jogador, né? Que Deus abençoe você e sua família e proteja vocês, tá bom? De tudo mal.